Salado, sessão da Câmara, vereador Giléu, 10 de novembro de 2015, vereador Raimundo do Basí. Indicação, meia-quatividade de 2015, senhor presidente, vereador Sinatário, com a sempre dessa casa de Zaqueu, que o senhor está inscrito no Pérez, senhor terceiro, indica ao seu prefeito recuperação da pavimentação da ladeira do condomínio e morada do posto do bairro Banco da Vitória. Salado, sessão da Câmara, Giléu, 10 de novembro de 2015, vereador Raimundo do Basí. Indicação, meia-quatividade de 2015, senhor presidente, vereador Sinatário, com a sempre dessa casa, a sua legislativa, indica ao seu prefeito que seja feita a doação de um terreno para a construção de uma paróquia da Igreja Sagrada Família do Condomínio e Morada do Porto. Salado, sessão da Câmara, Giléu, 10 de novembro de 2015, vereador Raimundo do Basí. Indicação, 650 de 2015, senhor presidente, vereador Sinatário, com a sempre dessa casa legislativa, indica ao seu prefeito, indicando-lhe que seja criado um novo itinerário de condomínio e morada do posto do bairro Banco da Vitória, condomínio e morada do posto. Salado, sessão da Câmara, Giléu, 10 de novembro de 2015, vereador Raimundo do Basí. Salado, sessão da Câmara, Giléu, 10 de novembro de 2015, vereador Nerival. Indicação, 653 de 2015, da Câmara, Giléu, 10 de novembro de 2015, vereador Nerival. Salado, sessão da Câmara, Giléu, 10 de novembro de 2015, vereador Nerival. Salado, sessão da Câmara, Giléu, 10 de novembro de 2015, vereador Nerival. Indicação, nesta Câmara, Giléu, 10 de novembro de 2015, vereador que subscreve, luta a atribuições regimentais deste Parlamento bem respeitosamente. Apresenta, agora apresentar indicação abaixo, serviço urgente, eliminação, varrição, limpeza, colocação, recolocação de paralelos de novas leias, em toda a extensão da Rua Gardenha, no bairro Nelson Costa, do Lano Azul, da cidade de Léo. Salado, sessão da Câmara, Giléu, 9 de novembro de 2015, vereador Tózio Araújo. Indicação, nesta Câmara, Giléu, 10 de novembro de 2015, indica o seletivo do prefeito municipal de Léo, Flávio Souza Ribeiro, com caráter de urgência, que determina o setor competente para fazer uma limpeza na Praça do Caminho 33 e 34, do bairro Hernandes Sá. Salado, sessão da Câmara, Giléu, 11 de novembro de 2015, vereador Roque do Sérgio. Indicação, nesta Câmara, Giléu, 10 de novembro de 2015, senhor presidente, vereador que subscreve, na forma regimental, indica o prefeito, conforme os poderes que lhe confere, da nova instituição pública, que adora de providência no sentido de realizar serviço de iluminação nos postos ao lado direito da esquerda da rua Oswaldo Cruz, no centro da cidade. Salado, sessão da Câmara, Giléu, 11 de novembro de 2015, vereador Valmir Freitas. Indicação, nesta Câmara, Giléu, 10 de novembro de 2015, indica o prefeito municipal de Léo, que determina o rol competente de aquisição de jet-spir, de barco para corpo de salva-vidas do município. Salado, sessão da Câmara, Giléu, 11 de novembro de 2015, vereador Ivo Evangelista. Indicação, nesta Câmara, Giléu, 10 de novembro de 2015, indica o prefeito municipal de Léo, de pavimentar a rua Orquídea, localizada no bairro da Câmara de Léo. Salado, sessão da Câmara, Giléu, 11 de novembro de 2015, vereador Nerival. Cerrado, sessão da Câmara, Giléu, 11 de novembro de 2015, vereador Nerival. Cerrado, sessão da Câmara, Giléu, 11 de novembro de 2015, vereador Nerival, cerrado, sessão da Câmara, Giléu, 11 de novembro de 2015, declaro aberto um pequeno expediente oral, o primeiro orador por três minutos é um vereador de Mato-Oberto. Alô, senhor presidente, parceiro da comunidade, o presidente aqui presente. É, senhor presidente, estava falando com várias pessoas esses dias sobre nosso país, nosso povo, nossos eleitores, nós somos políticos e estamos no dia a dia conversando com o povo, mas aí eu disse a uma pessoa que o povo do Brasil é diferente, é um povo totalmente diferente dos outros países e é realidade, nós tivemos um problema agora há pouco, em Minas Gerais, com aquela enchente que acabou com o distrito de Mariana e várias cidades que estão sem água neste momento. E o que aconteceu? O povo do Brasil, a maioria do povo do Brasil, que somos nós também, nós somos brasileiros, eles aumentaram a água, o vaso de água, para 50 reais. O povo está sofrendo, morrendo, sem que com sede, e um vaso de água que é 6 reais, lá é 50. E não tem, 50 reais e não tem. Então o povo fica vivendo as custas da miséria do povo. Mas nós somos brasileiros e isso está mostrando quem é o povo brasileiro. É esse povo que está fazendo isso com os irmãos. E aí você tira as dúvidas. Quando você pega... Aí teve o problema agora da morte dessas pessoas, 110 pessoas que morreu, pelos terroristas. E lá, o povo ficou todo mundo preso, 80 mil pessoas, dentro do estádio. E para esse povo ir embora. Não teve mais os metrôs, não funcionou. Porque parou tudo com medo de acontecer bomba. Aí o que aconteceu lá... Eu falei de Mariana. A água subiu para 50 reais um galão de seis. E lá, os táxis dizem com as bandeiras de graça. Levar o povo tudo para casa. Isso é solidariedade que nós não temos no Brasil. Aí mostrou como é o povo do país. E como é o povo do nosso país, do Brasil. Então está mostrando que nós estamos precisando se educar muito. Amar mais o próximo. E mostrando para o mundo inteiro. No Brasil aconteceu, o povo aumentou a água de 6 para 50. Logo depois, seis dias depois, acontece na França. Lá, bota os táxis sem o município, sem o país, sem ninguém pedir. Os sindicatos do táxeiro se reuniram imediatamente, de graça para o povo. Levar o povo em casa. Tirar do estádio e levar para casa de graça. Então está mostrando a solidariedade que nós, no nosso país, não temos. Resultado, meu presidente. Isso é o nosso país. Agora mesmo, há pouco, ontem, cheguei em casa, tomei por surpresa. Peguei e abri um blog a gravo. E vários blogs. Se não me engano, o blog do Guzmão também está. Uma foto. Que é as lideranças contra a Jabes. Os homens sérios de Léus contra a Jabes. Isso não existe. Isso não existe, senhor presidente. Você sabe por que não existe. Não tem nem dois minutos, senhor presidente. Vamos marcar. Eu vou comprar de novo para essa casa, aquele telefone, o relógio eletrônico. Para botar aí na mesa, como eu fiz a outra vez. Com o Jó. Aí o que aconteceu? Como é que aqueles homens são os homens sérios de Léus? Bebeto que convidou as pessoas e tirou aquela foto. Diz que o gorita não está na foto porque chegou atrasado um pouquinho. Aí não saiu na foto. Agora não convidou o vereador com a Jornal da Lúcia, que também é candidato a prefeito. E é contra o prefeito que está aí. Ele não é uma pessoa séria? Claro que é. Ele é nervoso, ele briga com a gente, ele tem um rampante dele. Mas eu acho que ele também é oposição ao prefeito. E deveria também estar naquela foto. Então, eu acho que aquele grupo de Angela Bebeto usa um peso e duas medidas. E eu acho que eles não são nada sérios. Concedida a palavra ao vereador Alzimário Belmonte por três minutos. Senhor presidente, eu faço uso do pequeno expediente para parabenizar a coordenação dos pastores batistas na cidade de Léus, que, com tanto brilho, organizaram o evento no centro de convenções da comemoração aos 100 anos dos batistas aqui na cidade de Léus. Capitaneado pelo pastor Robson e pelo pastor Arnaldo da primeira igreja batista na cidade de Léus. E eu não poderia, em hipótese alguma, deixar de parabenizar essa coordenação que, na sexta-feira, ali no centro de convenções, fizeram um evento belíssimo comemorando os 100 anos dos batistas na cidade de Léus. Portanto, essa é a minha fala no pequeno expediente. Já estou inscrito para o grande expediente, quando tratarei de um assunto de extrema relevância daqui do nosso município. Muito obrigado.